Bom dia, tristeza, que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver, já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se enxergue tristeza, se sente comigo. Aqui nessa mesa de bar. Beba do meu copo, me dê o seu ombro. Que é para eu chorar. Chorar de tristeza, tristeza de amar. Se enxergue tristeza, se sente comigo. Se enxergue tristeza, se sente comigo. Se enxergue tristeza. Se enxergue tristeza. Se enxergue tristeza. Beleza, Raul. Se enxergue tristeza.